Vou conversar com o vereador Rafael Ronsoni, que fez uma crítica ao secretário de Cultura Alan John Lino, dizendo que ele pediu férias já sem ter assumido. Que história é essa, vereador? Como é que você soube dessa informação? Essa informação a gente soube da nossa comunidade, inclusive de funcionários do município, de pessoas, cidadões da cidade de Gramado, que nos procuraram e nos disseram que achavam um desrespeito, um secretário assumir a sua secretaria, assumir como secretário e no primeiro mês já pedir suas férias. A gente sabe que todos nós temos nossas programações, nossas viagens de férias para fazermos, mas quando tu assume um cargo desse, tão importante, eu acho que tem que ser repensado, tem que ser revisto. Se tu assumir, tu abre mão da viagem ou tu não assume e pede um tempo maior para assumir um cargo tão importante como esse, numa secretaria tão importante. Segundo, o secretário tiraria férias no mês de janeiro e o seu subsecretário tiraria no mês de fevereiro. Então, isso não são críticas minhas, falas minhas e sim da minha comunidade, da nossa comunidade gramadense e também de funcionários públicos que não gostaram e nos procuraram porque até então eu não sabia. Fiquei sabendo por essas pessoas e nós somos representantes deles e nós estamos aqui para fazermos esse papel. Então, se isso acontecer, segundo o líder de governo, o professor Daniel, me disse há pouco que talvez ele não teria assumido a secretaria porque não consta ainda nenhum servidor no portal da transparência do município, que já deveria de estar no portal da transparência. Hoje ainda não existe, mas ele está na secretaria e está atuando como secretário à frente da secretaria. Então, algum documento, alguma coisa tem que ter por ele estar à frente da secretaria nesse exato momento. Então, eu gostaria que o governo nos desse uma informação para que a gente pudesse dar essa informação para a nossa comunidade de Elifórnio. Professor Daniel, o vereador Rafael Ronsoni falou que o secretário de Cultura está tirando férias antes de assumir. O senhor, como líder do governo, tem alguma informação sobre isso? Isso procede? Olha, a informação que eu tenho é que o secretário irá assumir depois da viagem mencionada pelo Rafael Ronsoni. Eu vou buscar informações e trazer essas informações para o nosso vereador. Mas a informação que eu tenho é essa, que ele assumiria como secretário após a sua viagem já programada antes, inclusive, do convite. Então, ele não tomou posse ainda, né? A informação que eu tenho é que ele não tomou posse como secretário. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto